E salve rapaziadinha, tranquiloço, bora que bora pra mais um vídeo, bora que bora pra mais um conteúdo pesado aqui do canal do Doug, então já estrala no like, porque hoje o conteúdo tá insano. Galera, aqui nós abriu a Chris Brox, a Chris Brox 1, né, eu acho que é a 1, se o Doug não me engano, e vem esse personagem aqui, que é um personagem que tem essas, tipo um poder, parece um poder de gila, alguma coisa. Ele tá estilo marinha aqui, eu acho que deve ser um personagem de One Piece, se o Doug estiver errado, deixa aí nos comentários de que anime que ele é e qual que é o nome de verdadeiro, né, aqui ele tá com o nome, vamos tá olhando aqui agora. O nome aqui, Angel's Gate Base, tá escrito o nome dele, atacando a UE, fiz 400 de dano aí de início, no level 1, 35 de range, 5 segundos por ataque, ó. No primeiro upgrade dele custa 1k e 500, ele vai aumentar 4.800 da mídia, então ele vai aí pra 5.200 de dano no segundo upgrade, no primeiro upgrade dele, na verdade, né, lá, ó. Então, foi pra 5.200, vamos ligar o efeito de ataque dele aqui, será que é um personagem que vai dar congelamento, alguma coisa do tipo, vamos colocar aqui o Uriu aqui atrás, vamos dar um up nele, isso. Colocamos o Uriu lá atrás, deixa o meu nome aqui, ó. Aqui, ele primeiro upgrade, ele foi pra 5.200, né, então no segundo upgrade ele custa 5k, ele vai aumentar mais 4.000 de damage, vai pra 9.900 e não vai aumentar a range, ficou 35 de range ainda, foi pra 9.200. O segundo upgrade dele tá custando aí 7k aí, vai aumentar 9k aí, vai pra 18.700 aí de dano, 18.700 ali foi de dano, 35 de range, 5 segundos por ataque, não aumentou aí nada, não mudou literalmente nada, né, do... Do... Da expansão de ataque também aí, né, se vai pro Auei Morteiro ou Auei Cone, não fez, ele tá atacando no Auei Fish, né, 35 de range ainda, como vocês podem estar vendo. Aí, ó, por isso que ele dá um, tipo, um poder, tá com uns negócios, assim, ó, é isso que tá aparecendo, ó, ó lá, isso, tipo, ele tá atacando uns, tipo, um... Uns raios, alguma coisa, sei lá o que que é, parece um Shuriken, Shuriken, ah, o Doug não sabe o nome do ataque, porque o Doug não conhece o anime, né, galera, se você conhece o anime, conhece o nome desse ataque, Deixa aí nos comentários, vamos colocar mais um aqui, ó, pra nós ver como que ele vai sair, e vamos deixar ele atacando lá no início, né, opa, eu pensei que tinha travado aqui, já falando, Já travou o Doug, já vai de F, é doida, vamos colocar pra ele atacar lá, em... Primeiro aqui, né, vai em último, né, que diz, na verdade, Lash, né, vai atacar em último, mas é os que tá vindo aqui na base de primeiro, né, vou colocar mais um aqui. Ele não aumenta nada da range, galera, não muda a range, só aumenta o dano aí, ele tem 3 upgrades, então é um personagem literalmente fraco aí, né, Mas pra quem é iniciante aí, pra quem tá iniciando aí o jogo agora, já tem level 40, já pode estar pegando ele aí pra estar, né, fazendo aí, né, uns daninhos aí bacanas, E fazendo também até uns story mode, e só lembrando, tá, galera, pois ele não ataca ar, tá, ele não é um personagem que está atacando ar, ó, Literalmente é um personagem que só dá pouco dano, pouco dano não, ele dá 18 mil, né, no level 1, mas ele pode mudar aí no level 165 com a Fire Orb, né, Ele pode estar dando aí quase uns 30k com a Fire Orb e no level 175, literalmente, né, então é um personagem mais pra coleção, Pra quem gosta de colecionar aí os personagens dos animes, né, e também o Doug não sabe qual é o anime dele, Se você souber o anime dele, deixa aí nos comentários, beleza, galera? Então eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, né, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário positivo, E deixa aí sua opinião em questão desse novo personagem que vem no nosso queridíssimo All Star Thor Defense aí, família, beleza? Então tamo junto, fechadão, galera, dependente de que hora você esteja vendo esse vídeo, se esteja de manhã, à tarde ou à noite, E tenta uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, e que Deus possa estar abençoando todos nós, tamo junto, vamos embora, é nóis, fui!